E olha, vai passar por audiência de custódia daqui a pouquinho em Rio Preto, o homem de 39 anos que foi preso com 19 tijolos de maconha, porções de crack e cocaína ontem à noite em uma casa no bairro São José, em Mirassol. Segundo as informações da polícia, o suspeito foi preso aí depois de ameaçar o pai de 78 anos com uma faca. Os policiais foram chamados e contiveram ali a ação. Durante as buscas no interior da casa, a polícia encontrou tudo isso que a gente está vendo. Além da droga pronta, tinha ali equipamentos, utensílios para pesagem, como uma balança de precisão, e também muito filme plástico, justamente para fazer a divisão para venda. O suspeito deve responder pelo crime de tráfico de drogas.